Se eu vendo a roupa sem a dona, peço na dona sem ela. Tua mãe na despedida disse, vai meu filho, vai. Dê a benção a todo homem, que eu não sei quem é seu pai. Tua mãe na despedida disse, vai meu filho, vai. Tua mãe na despedida disse, vai seu pai. Tua mãe na despedida disse, vai meu filho, vai. Tua mãe na despedida disse, vai meu filho, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL